Obrigado mamá, obrigado com o tele para falar Classic I-40, barro do Mainkas, conga-bongo, produções, é sempre tudo uma mesa Eu não sei a liberdade, que amarei meu orgulho Sem que eu tenho de não te preocupar, sem que eu tenho de não te orgulho Toma, eh, Toma, ayo, Tomame O champe kininu nya mameta falamba, fijo macho tenki anda kakalma Mundu kuna waja singi dozma, dozma, yabri uju pa bupudi rapada Papia undia nkana sta, bunasibi kumafida sinkista Mabasha bukabesa deus na judao, turuja kupega nyabe en son na judao Mame un sonso, yeah, mame katen duz nao Mame un sonso, yeah, mame katen duz nao Eu não sei a liberdade, que amarei meu orgulho Sem que eu tenho de não te preocupar, sem que eu tenho de não te orgulho Toma, eh, mamá Mame un sonso, yeah, mame un sonso, yeah, mame katen duz nao Mame un honno, sim! Mame ki a que business pene �a empieza e oanko Niguno ! Mame un sonso, no se nago Ma injury conveniently Calma, mamabou padeater a dix nao A história é a história Na vida tem um coração Eu vou te encontrar Eu me amei Eu não me lembro A gente não me preocupa A gente não me lembra Eu não me lembro 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 Obrigado, mamãe Obrigado, mamãe Obrigado, que o tenemos falado